Ô Dael, ô Dael Caraca Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Ha ha, Dael não vai machucar, tá? Só vai te arrasar pro Becker e vai te botar Bota, 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 bota pra mamar O Dael não vai machucar, tá? Só vai te arrasar pro Becker e vai te botar Ô Dael roque piranha No Becker ela Mama No Becker ela chupa No B que ela gosta, que filha da puta No B que ela mama, no B que ela chupa No B que ela gosta, que filha da puta MC JuniJR, ó que mamãe da paella Esse é o DJ Dael DJ Dael é foda, solta logo o tambuzão Caralho, é xerequinha, é xerecão É xerequinha, é xerecão DJ Dael, é o pica do bagulho Nossa, vou despeitar, neguinho Chama, o ódio de São Paulo Chama, chama Tava o Dael, Red Nego, Mano Caio, Mano Juba Com cinco novinha naquela noite maluco Umas vinham da zona sul, da zona leste e da norte Quem tá pegando as novinha? Tropa dos cachorro-lote Tropa dos cachorro-lote Tropa dos cachorro-lote Quem tá pegando as novinha? Tropa dos cachorro-lote Ô Dael! Ô Dael! Caralho! Ô dael! Ô dael! Sabe quem é? Esse é o DJ Dael 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 Obrigado.